Olá, tudo bom? Jefferson dos Santos falando, empreendedor digital, bem-vindo aqui ao meu canal, muito obrigado por você estar aqui me assistindo. Se você é novo aqui no canal, desde já te peço para se inscrever no botão abaixo para estar recebendo mais conteúdos como esse e também acione o sininho para que a cada vídeo que eu postar aqui no canal você ser notificado. Aqui eu falo sobre marketing digital, sobre negócios, dou dicas, ideias e esse vídeo é mais uma ideia aí muito legal para você gerar mais tráfego ainda para o seu negócio, gerar mais audiência e eu vou falar aqui sobre a Top Buzz. O que é a Top Buzz? A Top Buzz é uma plataforma de notícias, de vídeos, como eu estou aqui logado nela para te mostrar, é uma plataforma de notícias, vídeos, gifs, artigos, é uma plataforma aí que as pessoas baixam, a gente baixa pelo celular, você pode ir no seu Play Store, ir no seu aplicativo onde você baixa os aplicativos no seu celular e você pode estar baixando o aplicativo da Top Buzz e ali você vai sempre estar acompanhando notícias sobre o mundo, vídeos engraçados, vídeos curiosos, gifs, artigos, tudo quanto é assunto é publicado aqui na Top Buzz e você também pode publicar o seu conteúdo aqui também. E eu vou te mostrar aqui como funciona para você entender melhor, tá bom? Vou logar aqui para você fazer o seu cadastro aqui na Top Buzz, é muito simples, você vai acessar aí www.topbus.com, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para facilitar aí a sua vida. Você vai encontrar essa página e você tem a opção de entrar usando a sua conta do Facebook ou do Twitter ou do Google ou então você criar uma conta através do seu e-mail, né? Você vai clicar aqui, eu fiz assim, criei através do e-mail, você vai clicar ali, você vai digitar aqui o seu e-mail, fazer uma senha e clicar em registro e você automaticamente já vai estar registrado e você já vai ser logado para esta página aqui, onde eu estou com a minha conta aberta e eu vou te explicar aqui todos os detalhes dessa página para você entender como que funciona essa plataforma aí onde eu venho há pouco tempo utilizando e está me dando resultado, né? Eu estou conseguindo... a minha intenção nela é divulgar os meus conteúdos, é mais uma forma de tráfego como eu falo aqui no título do vídeo, a minha intenção dessa plataforma é mais uma forma de tráfego para mim estar mostrando, postando os meus conteúdos, os meus vídeos, né? E está funcionando muito bem, está trazendo bastante pessoas aí para os meus vídeos Eu vou te mostrar aqui como funciona Após você fazer o seu cadastro, você vai colocar aqui uma foto bem legal Então você vindo aqui, ó, nessa opção, em configurações, você vai estar configurando a sua conta, né? Você vai colocar uma foto aqui de perfil, o nome de usuário e coloca uma pequena descrição aqui com uma apresentação, o seu e-mail Então você pode estar configurando aqui a sua plataforma Assim que você fizer o cadastro, você pode estar verificando aqui direitinho conectando algumas contas no seu Facebook, por exemplo Então por essa opção você pode fazer isso ou você pode também sair da conta Eu vou voltar aqui em página inicial para te explicar mais outras coisas aqui Aqui são os números de seguidores, conforme as pessoas vão achando seu conteúdo na plataforma elas podem te seguir, elas têm essa opção de te seguir Aqui, recomendações, eu tenho aqui 11 quilos O que quer dizer isso? Isso aqui é cada vez que a sua postagem, que o seu conteúdo que você publica aqui na plataforma aparece para as pessoas Por exemplo, aqui, ó Cada vez que ela aparece aqui, ó como esse vídeo ou outra coisa que for aparecendo aqui, ó Cada vez que aparece, conta com uma recomendação Então eu já tive aqui 11 quilos, né? Mais de 11 mil recomendações Mais de 11 mil vezes apareceram a minha postagem para as pessoas E aqui são os cliques São cada vez que as pessoas clicaram nessas minhas postagens, né? 391 cliques por enquanto, está sempre atualizando E aqui são os ganhos Essa plataforma também tem uma forma de monetizar Após você já se cadastrar na plataforma Eu, no meu caso aqui, eu já ganhei Já tive um ganho de 1 real, né? A gente já ganhou 1 real Ao se cadastrar Não sei se ainda funciona ainda Se ainda está assim E conforme você vai postando conteúdo Você vai tendo os ganhos aqui Vai subindo alguns centavos aqui E não é essa a minha intenção inicial A minha intenção aqui é divulgar meu conteúdo Porque para gerar um ganho legal aqui Tem que ser conteúdos que viralizam, né? Esses conteúdos aí Principalmente coisas engraçadas Essas coisas aí que as pessoas gostam de ver, né? Que viralizam muito Que muita gente assiste Isso que dá um ganho melhor um pouquinho Como a minha intenção não é isso E como o meu nicho, né? O que eu trabalho O que eu falo para as pessoas É sobre negócios E negócios geralmente não atraem muitas pessoas Então os ganhos aqui é bem pouquinho mais Estou ganhando aqui, né? O que vier é lucro, né? E eu ainda não tive a experiência de sacar esses ganhos E não sei como funciona ainda Futuramente eu vou saber E eu sacando esses ganhos Eu já vi vídeos de pessoas falando Que conseguiram sacar normalmente Beleza, que funciona Que paga direitinho E já vi vídeos também De pessoas falando que Na hora de sacar Deu problema e tal Então eu não posso falar Sobre esses ganhos aqui Se realmente funciona ou não Eu prefiro acreditar que sim Como vi vídeos falando Que realmente Saca direitinho A plataforma paga Mas como a minha intenção aqui É publicar meus conteúdos E gerar tráfego É o que está funcionando Que está me dando resultado Aqui nessa campainha Eu tenho as notificações Do que acontece aqui Das pessoas que clicaram Que curtiram Dos meus ganhos Que está gerando E aqui sempre vem A notificação aqui De quanto eu ganho Ontem ganhei 13 centavos Que eu ganhei ontem Com as minhas publicações Eu sempre Cada vídeo que eu posto No meu canal Outra coisa Eu sempre estou postando Aqui na Top Boys também É mais uma forma Para me divulgar O meu conteúdo Aqui aparece a pessoa Que curtiu O meu vídeo As três pessoas Curtiram minha postagem Então aqui você Consegue controlar A interação Com os seus conteúdos Voltando aqui Na página principal Para continuar explicando Mais detalhes sobre a plataforma Então essa parte de cima Eu já expliquei aqui Como que funciona Vamos para cá Então aqui Em direitos autorais E conduta Você tem essa pontuação De cinco Quando a gente se cadastra Na plataforma A gente tem essa pontuação E cada vez que você Infringe alguma regra Da plataforma Você vai perdendo A pontuação aqui E se você perder Toda ela aqui Zerar Se essa pontuação zerar Você é banido Da plataforma Eles te excluem Então é bem importante Ter cuidado Você ler depois Direitinho Os direitos aqui Da plataforma O que pode O que não pode Aqui nesse canto Nesse canto aqui Nesse canto aqui Tem o guia para iniciantes Você não pode postar Conteúdo pornográfico Essas coisas assim Que não é legal Postar Você vai perdendo Aqui os seus pontos Direitos autorais E conduta Postar também Conteúdo de outras pessoas E vai infringindo aqui E se zerar Você tem sua conta banida Aqui nesse Nessa sidebar Aqui do lado Aqui Página inicial Como eu já te mostrei Aqui tem o quadro de avisos Sempre as novidades Que a Top Boys Vai colocando Ela vai avisando aqui Então você sempre Fica atualizado Aqui tem a opção De postar Para você postar O seu conteúdo Aqui em postar Você pode postar Algum artigo Você já escreve Diretamente aqui Algum artigo Seu Sobre o assunto Que você trabalha Então você coloca aqui Título E coloca aqui A postagem Direitinho E publica Clica em publicar Ou salva lá Em rascunhos Aqui você tem as opções Aqui embaixo Você pode postar também Em vídeo Que é o que eu mais faço Porque o meu foco maior É o YouTube Então eu sempre estou postando Vídeos aqui para o canal Em vídeo aqui Você pode fazer o upload Diretamente O vídeo Diretamente para a plataforma Ou você pode postar A URL Que é o que eu faço Eu posto A minha URL Do YouTube Aqui na Top 2 Você vem aqui Você posta A sua URL Vou mostrar aqui Rapidinho como exemplo E clica em enviar Clicando em enviar Já aparece Essa imagem aqui Com um vídeo E cada vez que a pessoa Visualiza o vídeo Na plataforma Conta também Como uma visualização No YouTube Isso é bem legal Para crescer o número De visualizações Nos seus vídeos E aqui Já aparece o vídeo Título Aqui tem a descrição Você pode fazer Nessa descrição E o único detalhe Da plataforma É que ela não aceita link Esse é uma coisa Que infelizmente A plataforma não aceita Que é link Então não tem como Não fica linkável O que você coloca Na introdução Na descrição Ou no artigo Tudo que você coloca Não fica linkável E esse é um problema E um defeito Da plataforma Para a gente Principalmente Para mim Que trabalho Como afiliado De produtos digitais Então não tem como Colocar link aqui Mas é uma forma De tráfego Você pode colocar Algum contato Como eu sempre faço Contato do WhatsApp Aqui a pessoa pode olhar E entrar em contato Pode deixar também O seu site ali Mas não vai ficar linkável A pessoa vai ter que Copiar e colar Na barra dela Então aqui Você tem a opção Aqui de publicar Você coloca o seu conteúdo Aqui Publica o vídeo E tranquilo Aqui tem a opção De GIF também Não usei essa opção Ainda Aqui tem a opção De GIF E álbum Que eu também não usei Também essa opção Mas se você trabalha Com algum algo do tipo Fica a seu critério Gerenciamento A gente não consegue clicar Aqui em conteúdo Conteúdo São os conteúdos Que você já publicou Eu publiquei esses dois Ainda agora Ainda pouco Então Aqui você tem como Ter noção Comentários Aqui no caso Desse vídeo Teve 859 Recomendações Ou seja 859 vezes Ele apareceu No feed de alguém E teve dois cliques Na postagem Então já foi Dois cliques Que eu tive aqui Como eu falei Para você Vale a pena Utilizar Essa forma De tráfego Que é mais uma forma Aqui nessa publicação Que eu tive 11 cliques Então é mais 11 pessoas Que assistiram O meu vídeo Então sempre vale a pena Você diversificar As formas de tráfego Não ficar somente No Facebook Que é onde a maioria Posta os seus conteúdos Também abrir a mente Para outras formas De tráfego Que estão começando E vão crescer E vão ficar grandes Futuramente Aqui você tem O controle das estatísticas De tudo o que acontece Com as suas publicações Vou mostrar aqui para você Já teve mais de 2 mil Recomendações E tal Você tem controle aqui De tudo Sobre um certo Conteúdo que você postou Aqui são os ganhos Então aqui são os ganhos Os ganhos de ontem 13 centavos Os ganhos do mês 14 O mês começou agora De fevereiro Nessa data de hoje Estou gravando agora 5 de fevereiro Os ganhos totais Então eu tenho Tem 3 semanas Que eu comecei A utilizar a plataforma Top Boys Então esses são os ganhos Que não é o meu foco Mas é como eu te falei O que for gerando aqui É lucro E depois eu vejo no final Para sacar aí Como que vai ficar Mas aqui A minha intenção Como eu já falei É tráfego Gerar tráfego Para os meus conteúdos Aqui você tem Noção dos ganhos Aqui também Importar Eu não usei também Essa opção ainda Eu até tentei importar aqui O meu canal Para cá Mas não deu certo Um vídeo também Não deu certo Então eu não usei Essa opção Mas as opções aí Que você vai usar mais Aqui Se no caso Você tiver A mesma intenção Que eu De postar conteúdo De ter tráfego Para o meu conteúdo Como tanto um artigo Ou um vídeo Então a que você vai usar Aqui é a página Página inicial Postar Você pode postar por aqui Ou por essa canetinha Aqui também Você pode fazer Suas postagens Ver seus conteúdos Ver as estatísticas E aqui tem mais Opções de configurações Também É a mesma coisa Daqui de cima Como eu te expliquei E basicamente A plataforma É isso Então O intuito do vídeo Foi feito É te mostrar Mais uma forma De tráfego Te mostrar Como que funciona Essa plataforma Top Boys Que é uma plataforma Nova aí Que está crescendo Bastante Já tem bastante Gente usando Eu descobri ela Três semanas atrás Estou usando também Está me gerando resultados Como você está vendo aqui Porque a minha intenção É divulgar Os meus conteúdos Então Se está aparecendo Se as pessoas Estão clicando Para mim Está gerando resultados E o que vier É lucro Em dinheiro Como eu já te falei Então se você gostou Dê um joinha No vídeo Aí abaixo E também se inscreva No canal Caso você ainda não é inscrito Vai estar recebendo Mais conteúdos Como esse Estou sempre trazendo Conteúdos bem legais Aqui E também Clique no sininho E ative o sininho Para você ser notificado A cada publicação Que eu fizer aqui Se caso você ainda Não trabalha Com marketing digital Ou tem vontade Tem curiosidade De saber como funciona Negócios online Na descrição do vídeo Tem um artigo lá Que eu fiz Falando sobre O curso que eu fiz Que me ensinou tudo Sobre marketing digital E você vai entender Como que funciona isso E você poder ter O seu próprio negócio Do zero Mesmo sendo um completo Iniciante Poder trabalhar em casa No conforto do seu lar Perto da sua família E isso não tem preço Então na descrição do vídeo É só você rolar A página abaixo Vai estar lá Esse artigo que eu fiz Vai estar lá Os meus contatos Whatsapp Face E tudo lá Se você quiser falar comigo É só me chamar Estou sempre atendendo aí Qualquer coisa É só me chamar Muito obrigado Por ter me assistido até aqui Um abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintal